Vamos tratar agora de um assunto do agronegócio. Sabe que é um agronegócio muito forte, inclusive, aqui na nossa região? Muitos agricultores trocaram as lavouras de fumo aqui do sul do estado pelos aviários. A produção de ovos, por exemplo, foi uma das atividades que ganhou mais espaço. E com o aumento do consumo no Brasil, a produção também cresceu. Em Isara, os incentivos também contribuíram com a decisão em mudar ou diversificar a propriedade. Vamos ver. Você sabia que o ovo é o segundo alimento mais completo do mundo? Ele só perde em nutrientes para o leite materno, trazendo inúmeros benefícios para a saúde. Ele é cada vez mais consumido. Em 2019, a média foi de 230 ovos por brasileiro. E a produção cresceu 10%, com cerca de 49 bilhões de unidades. Por isso, está cada vez mais atrativo trabalhar nesta área. O Fabiano trocou a produção de fumo pela criação de galinhas. E a escolha foi certeira. De manhã, a gente já começa olhando como está a comida delas, né? Como está a água e começando a recolher os ovos. Até meio-dia, são recolhidos mais ou menos cinco vezes em bandejas, que depois vão para a sala de inspeção para fazer a limpeza, classificação e ovoscopia. Um diferencial para o Fabiano e toda a família foi o incentivo ao agronegócio. Dessa forma, ele pode investir mais e continuar crescendo e oferecendo ovos de qualidade. A gente teve um incentivo muito grande para estar trabalhando com aves. A partir do momento que foi implantado o SIM municipal aqui no município e foi criada uma cooperativa da agricultura familiar. Depois vieram as vendas para o programa de merenda escolar, né? O SIM também viabilizou a gente estar colocando a nossa produção nos mercados aqui da cidade. Hoje já temos o SIM, ele é por região. Então o produtor pode vender na região da REC. A EPAGRE acompanha esse trabalho de perto. Esse é o trabalho da ELI, que visita as propriedades, dando apoio aos produtores. E o poder público também teve um papel fundamental nesse sentido, porque hoje Sara compra quase que a totalidade do recurso que vem do governo federal. Então o trabalho das nutricionistas, do poder público municipal também foi super importante. Entenderam que esse projeto promove um desenvolvimento na agricultura familiar, porque possibilita que os agricultores comecem a diversificar, a buscar novas culturas. Somente aqui, nesta propriedade, são cerca de 4 mil galinhas, que produzem 3.600 ovos por dia. Um trabalho muito sério, que exige muita dedicação. Mas para o ovo chegar aí, certinho, na sua mesa, também tem que ter muito carinho e amor pelo que faz. O segredo é estar sempre fornecendo um alimento de qualidade, um milho de qualidade novinho. Estar cuidando delas para elas estarem no bem-estar animal, sem uso de gaiolas. Cuidando da formulação da ração e estar propiciando o melhor alimento para as aves. E assim a agricultura familiar vai ganhando cada vez mais espaço. E também vai ficando mais diversificada. Afinal, o sul é forte no agro e tem espaço para crescer ainda mais. A gente vem dando esse apoio técnico, com as informações técnicas para a produção e manejo das culturas. E também promovendo projetos de crédito rural para que eles consigam implementar toda a estrutura necessária para iniciar as culturas que eles desejam. Salve o agronegócio, né?